Olá, amigos! Meu nome é Carlos Marcelo de Barros. Eu sou o responsável pelo segundo curso intensivo de dor oncológica do Singular Cursos. Este curso será realizado no Rio de Janeiro, de 19 a 24 de abril deste ano. Este ano, o segundo curso intensivo de dor oncológica traz uma novidade. Serão abordados todos os aspectos clínicos do tratamento do paciente com dor no câncer. E teremos um módulo extra, voltado exclusivamente para tratamentos intervencionistas da dor do câncer, que será realizado no dia 24 de abril. Este módulo será pautado pelos aspectos teóricos de indicação de procedimentos intervencionistas, bem como a demonstração ao vivo desses procedimentos sendo realizados em modelos cadavéricos. Todo profissional de saúde que trabalha direto ou indiretamente com pacientes oncológicos poderão ser beneficiados com este curso. O objetivo deste curso é prover os profissionais de conhecimento, para que possam aliviar o sofrimento desses pacientes. Hoje é possível, com vários tipos de tratamentos, sejam eles intervencionistas ou clínicos, bem como o acolhimento adequado desses pacientes, nós levarmos um alívio substancial ao sofrimento que esses pacientes enfrentam. O curso será presencial, mas não se preocupe, e todas as medidas de proteção e distanciamento social contra a COVID-19 serão implementadas. Convido a todos a participar do segundo curso intensivo de dor oncológica no Rio de Janeiro. É uma oportunidade de aprimorar conhecimento e aliviar sofrimento desses pacientes. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti